Nesta noite, nós iremos ao próximo ano com estima. Eu peço que você, querida, adora ao Senhor, porque nesta noite você tem toda a fé de liberdade para adorar. E ela vai, escute o meu salão, você escute. Deus tem guardado você com muito carinho e contesta a toda hora para te defender. Eu sinto um fiel companheiro pra você no caminho e em sua palavra ele leva a você. Se as águas voam de um vosso, saiba que o Espírito Santo vem enviado por ele pra te consolar. Com muita sabedoria, enxugar os teus plantos e te mostra mais uma vez como sabe te amar. E quem ele ama jamais esquecido, está protegido pela sua ação. E nesta vida, quem abre o seu lado, quem dá outra vida, quem não chama a ação. Se as águas voam de um vosso, saiba que o Espírito Santo vem enviado por ele pra você no caminho e contesta a toda hora para te defender. Se as águas voam de um vosso, saiba que o Espírito Santo vem enviado por ele pra você no caminho e contesta a toda hora para te defender. Se as águas voam de um vosso, saiba que o Espírito Santo vem enviado por ele pra você no caminho e contesta a toda hora para te defender. Olha só! Olha só! Se as águas voam de um vosso, saiba que o Espírito Santo vem enviado por ele pra você no caminho e contesta a toda hora para te defender. Se as águas voam de um vosso, saiba que o Espírito Santo vem enviado por ele pra você no caminho e contesta a toda hora para te defender. Se as águas voam de um vosso, saiba que o Espírito Santo vem enviado por ele pra você no caminho e contesta a toda hora para te defender. O Espírito Santo vem enviado por ele pra você no caminho e contesta a toda hora para te defender.